Agora, o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, senhor Jair Bolsonaro. Prezado presidente Pineda, parece que somos amigos de há muito tempo. A minha admiração de vossa excelência realmente vem desde o primeiro mandato, quando eu o conheci naquela situação dos mineiros. Parabéns pela liderança naquele momento. E mais ainda, antes sequer do primeiro turno no Brasil, a vossa excelência estava no Chile, ou melhor, na Antártica, e dei uma declaração a uma TV chilena sobre a minha pessoa. Muito obrigado. Senhores ministros do Brasil, prezado Carlos Duarte, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, essa é a terceira viagem que faço depois de eleito. Primeiro foi Davos, na Suíça, uma estreia para mim. Confesso um mundo diferente para aquele ao qual estava acostumado a conviver, mas, como tive a liberdade de escolher os meus ministros, pelo critério de competência e patriotismo, conseguimos vencer aquele obstáculo e trouxemos uma boa impressão para o Brasil. E quando se fala em Brasil, Pineda, assim como quando se fala em Chile, para mim, se fala da América do Sul. Depois tivemos os Estados Unidos, a recepção excepcional por parte do senhor presidente Donald Trump, e muita coisa nós conversamos, até reservadamente. Infelizmente, eu não posso entrar em detalhes, mas há uma preocupação do presidente americano com todos nós aqui, não apenas o Brasil ou a Venezuela, com todos nós. Até porque o que nós estamos assistindo na América do Sul, nos últimos anos, é o descolamento da questão ideológica. Nós pegamos, Pineda, no Brasil, um país com uma grave crise ética, moral e econômica, e mais grave do que isso, a questão ideológica falando muito alto, junto em grande parte da mídia, bem como nas universidades e escolas. É um desafio. E nós, obviamente, vamos governar para todos, mas não deixe de ser um desafio para todos nós. Estamos vencendo essa batalha. O primeiro passo foi dado. Aqui, sob a liderança de Vossa Excelência, criamos, na verdade, o ProSul, que visa juntar um número considerável de países aqui na América do Sul, de modo que nós possamos, de forma bastante ágil, nos enterarmos e buscarmos soluções para os nossos problemas. Quero agradecer à Vossa Excelência por ter abraçado a COP25. O Brasil não está fora dela, mas por uma questão que preocupa todos aqueles, têm conhecimento realmente do Brasil, aonde concordar para comigo. Nós não podemos assinar um acordo onde alguns objetivos sejam impossíveis de nós atingirmos. Afinal de contas, o Brasil nada deve para o mundo no tocante à preservação de meio ambiente, se for levar em conta as nossas áreas e as áreas deles. Temos essa preocupação, mas, juntamente com ela, temos a preocupação do desenvolvimento. Compareceremos aqui com muita satisfação por ocasião da realização da COP25 em seu país. E, com toda certeza, todos ganharão com essa participação no Brasil. Muito obrigado por ter aceito a incumbência da realização em seu país. E a grande preocupação minha é a região amazônica. A região amazônica não pode continuar em risco de ser internacionalizada. É um patriotismo da nossa parte, é uma preocupação, sim, de nós mantermos aquela área sob nosso domínio. E estamos à disposição, o Chile e qualquer outro país, assinarmos acordos sobre biodiversidade, por exemplo, ou exploração racional dos bens naturais que temos naquela região. Então, prezado Pineda, como a V. Exª bem disse há pouco do que nós estamos tratando, do que nós tratamos nessa rápida passagem pelo Chile, e pode ter certeza. O Chile é o nosso segundo parceiro comercial na América do Sul. Aqui, na América do Sul, a maior quantidade de recursos investidos no Brasil são aqui do Chile também. E nós temos que fazer o dever de casa no Brasil. Temos preocupação, sim, com as discussões que ocorrem por ocasião da reforma da Previdência. Nós queremos aprová-la e entendemos que é o único caminho que temos para alavancar o Brasil, juntamente com outros países na América do Sul, para o local de destaque que nós merecemos estar. A responsabilidade do momento está com o Parlamento brasileiro. E eu confio na maioria dos parlamentares que essa não é uma questão de governo, Jair Bolsonaro, mas sim uma questão de Estado. É uma questão de nós, no Brasil, não experimentarmos situações que outros países enfrentaram, como, por exemplo, alguns da Europa. Assim sendo, prezado, Pinheira, estou muito feliz por essa passagem por aqui. Confesso que já estou com saudades. Ontem, num raro momento de folga, indo passear num shopping seu aqui, fui muito bem recebido pelas pessoas que estavam lá. Parecia até que estavam no Brasil. Se precisar, eu vim ajudá-lo na campanha aqui. Aí, meus amigos, meus irmãos chilenos, meu muito obrigado pela oportunidade. Viva o Brasil, viva o Chile! Agradecemos as palavras do excelentíssimo presidente da República Federativa do Brasil, Sr. Jair Bolsonaro. Desta forma, e agradecendo também a presença das altas autoridades de ambos países, nós damos por concluída esta cerimônia. Que tenham um excelente dia, e muito obrigada a todos. E assim, eu vouativity para a pré-cola só usei um papel queано no mais e desgastei. Muito obrigado!